Aqui pessoal, quem fica assistindo televisão no colinho da mamãe, vem cá menino, deixa o pessoal te ver que você fica aqui linda, maravilhosa, no colo de mama, assistindo televisão Pessoal, ela não é a chegada da televisão não, nem tachumpa a televisão, ela gosta de ficar olhando pro meu rosto Não é Bela, você gosta tanto de olhar pra mim, mamãe é tão boa assim, é? Fala pessoal, a mamãe é muito boazinha, mamãe me dá carinho E eu tô aqui esperando a hora de dormir, pessoal Então boa noite pessoal, dá um curtir aí, dá um beijo Beijinho pra vocês pessoal, curte o meu canal, compartilha o meu canal aí com a turma Se inscrevam no canal pessoal, beijo Pisca o olho, Bela, pro pessoal, pisca Isso, beijo